Oi meninas, bom hoje eu vim mostrar as minhas fraldas e a quantidade que eu tenho ainda Então vamos lá Primeiro vamos falar onde elas ficam, nós vamos na caixa aqui do super refil Que eu ganhei no aniversário, na medida, tá? E vamos lá Eu tenho dois tipos de fralda, é da Hugs, turma da Mônica e original Vamos começar pelas originais Desculpa aí, é por causa que eu tô pegando as fraldas originais Catando aqui, tem bastante fralda original Por causa que eu também ainda tinha sobrado umas 5 fraldas, ou mais, eu não sei, ou menos Do meu outro refil, tá? Que eu comprei, acho que foi um... Retrasado, gente Eu sei que tem muito tempo Muito tempo mesmo Eu não tenho mais nenhuma fralda Então vamos lá Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tenho nove fraldinhas originais Nove, ó Tô mostrando pra vocês Nove fraldinhas originais E fraldinhas da Hugs Aqui embaixo As fraldinhas da Hugs eu tenho poucas, tá? Que já estão acabando Eu tinha comprado um pacote com 18, tá? Mas isso aí foi no início do ano, eu acho E, tipo assim Aqui em casa as fraldas demoram bastante pra acabar É, então Lembrando que São nove fraldinhas originais Acho que são nove, é Mas Ainda tem mais duas que estão guardadas no armário das meninas Tá Então Desculpa aí Por causa que tinha caído um negócio ali no chão Eu fui só ver o que que é Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco Mas na verdade são seis Por causa que eu já tenho mais uma dentro do armário das meninas Três Quatro Ai, quatro, cinco Pra vocês verem que não é mentira Eu tenho mesmo Não tô fazendo isso aqui Tipo assim Por exemplo que eu tivesse só duas Tivesse duas Aí ia baixar Levantar isso de novo Tipo assim Duas Mais duas Mais duas, entendeu? Tô fazendo mesmo Eu tenho Tá E agora É Eu acho que só Então meu beijo pra vocês E tchau